Quem foi, quem mandou o alto dia? Foi Deus do céu que mandou, quem foi, quem mandou o alto dia? Foi Deus do céu que mandou, vem de ueira pela brisa natureza Vem para o bem da pobreza Companheiro Elton chega e põe o capacete na cabeça E tá na mente do Rodanel E segue na estrada do sul do estado Tá com as todas faltas Esse é meu trabalho Por isso é que eu peço de Vote certo no entro Esse caboclo índio é trabalhador Foi até senador Eu vou repetir de novo os três Pra governador do Piauí Eu vou repetir de novo os três Pra governador do Piauí Eu vou repetir de novo os três Pra governador do Piauí Governador do Piauí Governador do Piauí Companheiro Elton Companheiro Elton Guia Segue com fé no poder de Deus pela terceira vez Você é o enviado por Deus Para o bem da pobreza Que Deus ilumine teu caminho Quem foi quem mandou o velto do dia Foi Deus do céu que mandou Que Deus do céu que mandou Quem foi quem mandou o velto o dia Foi Deus do céu que mandou V, D, U, N pela brinda natureza Vem para o bem da pobreza Companheiro Elton Chega e põe o capacete na cabeça E dá a meta do rodanel E segue as estradas do sul do estado E as da quase tudo as faltar Esse é meu trabalho Por isso é que eu peço o dinheiro Vote certo no Elton Escapou com o índia trabalhador Fui até senador Eu vou repetir de novo o três Para governador do Piauí E as da quase tudo as faltar E as da quase tudo as faltar E as da quase tudo as faltar Olha nós de novo aqui É o sofoneiro João Merola Companheiro Elton Segue com fé Nos poder de Deus Pela terceira vez Você é o enviado por Deus Para o bem da pobreza Que Deus ilumine teus caminhos Que Deus teus caminhos Segue com o índia trabalhador Que Deus teus caminhos Segue com o índia trabalhador Tchau.